Música GameScare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sábado Retro aqui no Mini. Eu sou o Marcel e hoje nós vamos atendendo a pedidos de vocês de Kamen Rider SD, Shutsugeki Rider Machine, certo? Para quem não conhece o Kamen Rider, nós tivemos algumas das dezenas de versões deste herói japonês com cara de inseto, Henshin. Passaram na manchete e em TVs abertas pelo Brasil, mas nem de perto nós tivemos acesso a todas as versões que o Archipelon japonês fez. Ele é um herói muito conhecido, ele tem várias iterações dele, é um herói muito conhecido no Japão e ele ganhou dezenas de jogos, porque existiram dezenas de séries dele, ele ganhou dezenas de jogos ao longo dos videogames. E em 1993, ou seja, um ano antes do Play, certo? Quando a máquina, quando o Super Nintendo já era uma máquina bastante conhecida e dominada no Japão, o Super Nintendo Super Famicom, ele ganhou esta versão então, Kamen Rider SD, Shutsugeki Rider Machine. E o pessoal, olha, vocês não trazem para a gente uma olhada e tal. Eu confesso que eu nunca ouviu falar desse jogo, eu imagino que o Junião também nunca ouviu falar desse jogo. Então, nós vamos descobrir juntos com vocês, eu vou entrar no Options. Ah, ok, tudo que eu entendo ali eu vou colocar no Easy e imagino que Battle Mode seja um single player. Episódio 1, Batalha na Cidade. Isso parece muito importante. Infelizmente, eu não entendo nada, moço, mas eu tenho certeza que eu estaria tomado. Agora ele está gritando comigo! Você está entendendo? Vamos para lá! Vença os monstros! Tá bom, vamos nessa! Certo, seja o que for, ele está tipo, muito emocionado com tudo isso. Tipo, muito emocionado com tudo isso. Tá, então o B chuta. É tipo um Roll de Rast Horizontal. O B chuta. Nenhum dos outros botões é aparentemente... Ah, o R acelera pra caramba! E o L diminui. 605 km por hora? Que moto, hein? Rapaz, que moto! A toda velocidade, Kamehinder! Lutando pela justiça! Ele está... É muito bonitinho! Eles usam essa forma super uniforme, né? Opa! Desculpa, eu bati no carro. Ei, o carro está me atacando! Ha! Carro, você deve ser aqui também! Olha só, o carro está cheio de inimigos, gente! O controle é bacana, mas ele é um pouquinho lento. O controle é bacana, mas ele é um pouquinho lento. Eu estou piscando lá embaixo. Não sei porquê, mas... Eu acelerei de novo e venci mais, obviamente, mas... Eu acelerei de novo grupo de criminosos terríveis. O fundo trocou agora. Eu sigo piscando. É um caminhão gafanhoto. Ok, caminhão gafanhoto. Ok, eu tenho certeza. Ah, é a lojinha? Ah, ok. Ok. Então, ele tem lojinha, tipo o jogo do Upa Upa. Eu posso comprar itens. Eu imagino que isso aqui deve ser vida extra. Ah, eu só posso comprar uma coisa por vez. Então, eu vou comprar isso aqui. Agora, eu tenho uns símbolos ali. Embaixo. A música é animada. Os gráficos são bem bonitinhos. E o pé dele. Toma meu pé, na sua função! Vamos ver se vocês alcançam a minha super motoka insectoide. O mais legal é que eu tenho um lenço. Todo mundo fica mais legal com um lenço no pescoço. E o é que eu vou comprar essa super motoka? E o que eu tenho um selo? Eu vou comprar essa super motoka insectoide. E o que eu tenho um lenço no pescoço. Eu vou comprar essa super motora. Eu vou comprar uma super motora. Vamos lá! Vamos acabar com vocês! Ahá! Ahá! Eu tapei a minha... Se eu apertar o A, ele aparentemente defende. Cacetada, o que eu fiz aqui? Acho que esse é o poder que eu comprei. Ah! Muito interessante. Eu acho que aqueles coisinhos ali embaixo, os quadradinhos do lado direito, eles são minha energia. Eu acho que eles são minha energia, o quadradinho do lado direito e o quadradinho do lado esquerdo é o número de vezes que eu posso utilizar o poder. Hum, tá começando a fazer sentido esse jogo. Saímos 200 cidades e estamos indo em direção aos subúrbios. Há pequenos detalhes na animação dos inimigos interessantes, que quando você começa a surrar eles, as partes da moto dele começam a ficar mole, tá vendo? E aí, finalmente, eles desaparecem e... Há uma razoável... Há uma razoável... Há uma razoável... Tão vazando... Uou! Por que vocês são loiros? Eu imagino que deve ter uma explicação se eu assisti a câmera aí, não é suficiente. Ele não é um jogo veloz, ele me dá a sensação no controle... É que eu vou... Ah lá, acho que eu vou comprar mais alguma coisa agora. A sensação que eu tenho no controle é uma... É uma sensação mais parecida com um Shooter. Né? Do que um jogo de corrida mesmo. Não é intenso como um Olds Rash, por exemplo. É mais lento. Mas se eu pegar outro poder, será que o meu poder anterior nos aparece? Eu vou pegar eu mesmo. Eu sou eu mesmo. É um poder, não é? Tem umas lojinhas ali em fundo. Os gráficos são muito maneiros para o M1983, cara. Bem legais mesmo. Eles mostram que a máquina estava dominada. Obviamente não é um jogo de auto-orçamento, né? Não é o que seria um AAA para a época. Mas assim, é um jogo muito bem feito. Ele obviamente... A pessoa tinha um bom domínio da máquina. Você tem pouquíssimos artefatos visuais. O poder foi o mesmo. O poder não deu, não. Perfeito. Obrigado, minha mãe também acha. A música mudou. Cara, é um lobo usando um carro transado? É, eu acho que a minha energia está acabando. Exploda, seu lobo. Vou chutar você até que você cai. Porque eu sou o Kamen Hiker. Alguma coisa. As chances de você tomar dano tentando colocar a drenão no chefão são muito grandes. Vamos! Caia, louco! Caia! Ahá! O bem prevaleceu! Eu estava nos seis seguintes finais. Pô, meu Deus, não é tempo de eu descansar e já apareceu o tiozinho de novo. Ei, Caminharder, beleza? Espero que você esteja tocando o óleo da moto porque... Lá vamos lá de novo. Mas dessa vez ele não está agressivo, dessa vez ele está triste. Tipo assim, obviamente os monstros acabaram com as mesmas petúlias. Por favor, Caminharder, deixa com a gente, tio. Olha só que legal. Episódio 2. A estrada no campo. Ah, ele está emocionado de novo. Os monstros voltaram, Caminharder! Parem de achar comigo, tio de cabelo branco. Eu não sou mais o mesmo Caminharder. A música mudou. Os inimigos ainda são os mesmos. Você não vai conseguir parar, Caminharder? Sua criaturazinha. Eu sou o Caminharder. Certo? Pelo menos o que não acontece no jogo. É interessante. Ele funciona bem, mas ele é um jogo vagaroso, tá galera? Você não pode pensar nele como um jogo de corrida. Você vai ter que pensar nesse jogo como se ele fosse um shooter horizontal, com super reformat, com o super herói jaco. Se você, principalmente se você gostar de Caminharder, você souber quem são cada um, qual a interação de cada um desses Caminharders, a música vai provavelmente ter algum significado pra você também. Os japones vão ter algum significado pra você também. Mas ele funciona como um shooter, só que em vez de você atirar, você... chuta as pessoas. Podemos chamar ele de um kicker. E ele é um jogo bacana, cara. Ele é bonito, os gráficos são bem bacanas, os controles dele funcionam bem, a certa música dele é bacana. Na época, se eu alugasse um jogo desse pra um fim de semana, eu não compraria nenhum jogo desse. Mas se eu alugasse um jogo desse pra um fim de semana, eu ficaria mais do que satisfeito em perseguir ele até o final. Aqui é o que eu vou fazer, pois que eu vou fechar esse sábado no retorno. Valeu, galera! Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez aqui no Mingo, mais um sábado no trono. E eu vejo vocês sempre aqui no Mingo. Vou ser devorado aqui pelo caminhão... Caminhão... Novo a Deus. E eu vejo vocês depois. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!